Ó, é isso aí rapaziada, ó. Baixão de uma América doce que você tá fazendo aqui, o Divo Trump que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo não. Eu sou meu primo, ó, português, fala brasileiro aí. Ah, é, fala brasileiro? É. Começa, depois se crie teu próprio business. O molecado que chega agora não quer pegar trabalho assim não. Fala Rodrigão, aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Pra vocês passarem um paninho de como tá lindo o dia. Isso que são 6h40 da manhã. Olha isso rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Ai, tô com cara de inchado mesmo. Acabei de acordar, já tomei um cafézinho já. Rodrigão acorda bem cedo. Então quero te convidar, se você é novo, tá chegando agora nesse canal. Nos dê essa chance. É de graça, molecote. Like, comentário ajuda demais. No meu Instagram, rodrigo.veroneses. Estou mostrando tudo pra vocês antes de acontecer aqui nesse canal. Quero pedir desculpa pra vocês que essa semana foi toda bagunçada. Inclusive no meu segundo canal, que é o canal Mastiga. Que também está aqui na descrição. No primeiro link da descrição você encontra. Lá eu mastigo tudo que é do mais barato nos Estados Unidos. Só com milança, tá ligado? Se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai amar. Vídeo segunda, quarta e sexta, às 5h30 da tarde. Só que essa semana a gente bagunçou tudo. É trabalho. Peguei alguns trabalhos também na construção aqui em Orlando. Trabalho pequeno. Inclusive, esse vídeo vai ser interessante porque... Eu preciso fazer um trabalho muito rápido aqui. Umas duas quartas daqui. A carpintaria finish. Que seria só um trabalhinho pequeno de reparo numa casa. Eu jurava que aquela maquita, né? A gente fala maquira aqui. Eu pensei que estava no meu storage, né? Aqui em Orlando, né? Mas está em Massachusetts. Eu liguei pro meu brother perguntando pra ele. Cara, você não empresta sua máquina pra mim não? Rapidão. Só pra mim fazer um trabalhinho, né? Porque aí vou semana que vem em Massachusetts. Eu vou lá e pego. Aí ele falou assim pra mim assim. Claro que empresto, mano. Eu perguntei pra ele onde que ele estava, né? Ah, eu estou aqui do outro lado da rua da sua casa. Eu falei, nossa, que maravilha. Eu vou aproveitar e vou filmar pra galera, tá ligado? Você tá ligado que aqui a gente filma na real mesmo. Sem esconder nada de vocês. Mostrando, falando. Aí eu tive a ideia de gravar esse vídeo pra você. Vou lá emprestar a serra dele. Já gravo pra vocês. Já filmo tudo pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Aqui é vlogzão cabuloso. Então vamos lá, rapaze. Olha só. Que dia maravilhoso. Calor na Flórida, tá? Agora tá ficando até gostoso. Pra quem trabalha principalmente na construção. Agora é a hora boa de trabalhar. Porque agora tá um tempinho mais tranquilo. Isso que tá calor. Então vamos chegando aqui, ó. Tá casinha enfeitada ainda. Halloween. Olha lá. Tá ligado? É, rapaz. Deixa eu abrir até pra vocês aqui, ó. Aqui o parquinho tá ficando pronto. Olha aí. Que maravilha. A construçãozinha tá saindo aí, rapaz. É, meus manos. Vamos aí. Acabou na construção. Vem aqui, vem. Vem aqui o que é bom pra tosse. Vem ver. Que gostoso que é. Principalmente trabalhar aqui fora. É, rapaziada. Não vai dar o ondrigão aqui. É realidade de vida, meu mano. Vai mostrar tudo pra vocês, velho. Olha aí. A casinha ficando pronta. Tá vendo só? É isso mesmo. Tentar deixar ele aqui rapidinho. Perder essa caixinha de lixo aqui. Porque eu não posso deixar do outro lado da rua. É, rapaz. Olha lá. O povo trabalha na escadinha lá. Todo cobertinho. Quer vir trabalhar na América? Vem. Delícia. Mercado barato. Aí, ó. Mercado barato, mas... Estão com corinho das suas costas também. Gostoso. Gostoso. Faz parte, rapaziada. Todo mundo passa por isso. Vai por mim. Cria teu negócio. Abre teu business que é rentável. Posso te garantir que é rentável. Tá ligado? Vamos ver aqui. Cadê esse? Ceará. O que tá fazendo? Ai, ai, ai. Rapaz. Fazendo uma escadinha tudo. Tá fazendo aí, ó. Olha. Esse barulho aí de motor é do gerador. Que com certeza ele tá puxando força. Ou do... Como é que fala? Ô, Ceará. Ei, velho. Bagunça é essa aí, velho? Ai, deve ser um chibato, viu, velho? Hã? É, só um chibato. Vida mansa, hein? É, não. O pessoal pensa que é, velho. Vida na América, que delícia, né? Aí vem o arrumadinho, reloginho, bonitinho, cheirosinho. Tá andando de caminhonete, né? Ah, andando de caminhonete, né? Ah, andando de rã lá. De rã lá. Rico demais. Tá milionário. Olha que coisa linda, ó. Ó. É isso aí, rapaziada, ó. Vai chegar de uma América doce que você tá fazendo aqui, de outro trama que você tá fazendo. Não, mas o que fazer aqui, ó? Rapaz, tá rico já, hein? Tô, tô muito rico. Ó. Aqui é o que foi preparado ontem. Ah. Acertado? Aqui é o primo. Olha, primo. Como é que tá? Aqui foi preparado ontem e começamos hoje a instalar algo. Olha, cara, que bonito, cara. É. Aqui tem mais ou menos uns 900 pés, 5 metros, eu não sei quantos dá. É. Mais ou menos, mas começamos a instalar hoje, 8 e meia da manhã. 8 e meia da manhã fez tudo isso já? Sim. E acredito que aqui, mais ou menos, estourando aqui, 4 da tarde já tá terminado. Ó, você não presta uma maquilha pra mim, não? Sim. Então, depois você me empresta, depois eu trago pra você de volta, tá dando coisa. Dá uma. Tá fazendo um trampinho ali perto ali da manhã ali, tá fazendo um, me fala, o sidewalk dela ali. Não, dá uma. Tem aí, tem na caminhonete aí, você pega, hein? Não, depois eu pego. Aí aqui tá em cima também. Ah. Aqui tá. Só que em cima... Mas me estragou, cara, só até ir lá na home depo, pegar o bagulho, gravar, não vou conseguir tempo. Você vai fazer lá em cima também? Vamos ver aqui, meu sinal. Pô, essa casa aqui é single family, né? Sim. É de 3 quartos? 3, é, 3 quartos. E aqui em cima já foi. Vai entregar quanto aqui? Tem que entregar quantos esses pisos aqui? Rapaz, tem que entregar hoje que o rapaz do drought já vai fazer amanhã. Ah. Ah, mas eu já trago já. É, o rapaz do drought. E aqui já foi, foi instalado ontem, né? É da Taylor Morse isso aqui? Como? Taylor Morse, a companhia? Sim, sim. Ah, instalou ontem aqui. É, esse aqui foi instalado ontem. Ah. Foi aqui a laura. Salão ontem. Quanto tempo pra fazer uma casa dessas aqui, tudo inteirinho? Se for 3 pessoas, um dia. Um dia? Um dia. Fazer inteirinha? Sim, um dia. Caraca, velho. Aqui tem mais ou menos 1.200 pés. É porque em metro, pessoal, eu não sei dizer quantos metro é, né? Aham. Não sei dizer quantos metro, mas é mais ou menos 1.250 pés, 1.200 pés. Pô, cara. Sabe? Aí. Ô, senhora, tem canal também, né? Tenho, cara. Qual que é? Canalzão da Ceará na Gringa, eu filmo um monte de coisa. Aí, ó. Coisa de carro. Viu? Dessa força lá pra nós lá, é um jeitinho meio doido de fazer o vídeo, mas é sério isso, né? Empresta a maquina pra mim que eu te dou uma moral. Não. É isso aí, rapaziada. Você é do Ceará, do Ceará mesmo? Ceará, sim. Que lado do Ceará? Eu sou de Fortaleza. Fortaleza? Delícia, quente. Não quer morar no frio, não? Não. Se eu te falar que eu gosto aqui, tá chegando uma época mais fria, eu tô mais gostoso. Agora tá gostoso. É, que eu mais gosto. Quanto tempo você tá na América? Cinco anos. Cinco anos, né? Cinco anos. Só no, já vem no piso direto? Ah, não. Se eu for contato, eu tenho que ir lá, não sei o meu negócio lá, viu? Ah, no podcast, né? Já dá, viu? De qual a brechinha lá que eu quero. Vou chamar, eu te chamo lá. Deixa eu te falar, o Ceará. É, qual que ganha aqui um consolidador de piso inicial? Rapaz, inicial... Sem saber, bosta nenhuma, o cara chegou agora. É, tipo assim, se for um help desenrolado, né? Que a gente fala desenrolar lá e falta ali, é um cara que não para. Ele vai ganhar uns 130, 140. Você por dia? Por dia. Se você for um cara, como eu digo, desenrolado, é o patrão que dá a chance. Tem uns que dá. Te dá uma trollzinha, você já começa a instalar aqui, a pular um pedacinho, e vai aumentando. É o que acontece. Vamos ver se é. É, se for desenrolar, né? Você vai ganhando aí, 60, 30, 140. O que acontece? O instalador, assim, a base do instalador aqui é na fase de 220, 230. Por dia? Por dia. Oh! Se você for bom mesmo, bom como é que eu falo? Tipo assim, faz parede, bate chão, é... Sim. Que faz tudo. 250. Por dia. É, mas é chibar, tá ligado? Não, vai achar que é molezinha. É, vou aí sentar piso. Senta piso, vem aqui. Joelhão no chão todo o tempo. É, rapaziada, tá ligado? Eu tô fazendo a carpintaria ali que eu não pego mais, mais tipo, nenhum tipo de trabalho pesado, nem grande, assim, mas não devido a não fazer mais, que não dá dinheiro. Mas é dor de cabeça de funcionário que a gente tá vivendo hoje, que tá difícil achar funcionário aqui. Sim, o negócio é... Então, ah, faz, começa a fazer um trampinho só pra mostrar pra eles, já que eu tô aqui. Sim, eu vou lá. Ó. Deixa eu matar o x-set aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou mostrar pra eles. Vamos lá. Vai, 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 vai o x-set aqui. Aí, ó, olha lá, ó, coisa linda, ó. Põe uma quantidade de água, né, e depois põe o x-set e bate com esse mix, né? Aí deixa ele cremosinho aí, e que o eixo não chame. Esse aí é o primo, ó, português, fala brasileiro aí, ó. Ah, é fabulejo? É, fala isso aí. Você trabalha com brasileiro aí, ó. Guatemala? Não. Não, primo? Não? México. México? É. Ó, o espanhol do México é difícil, rapaz. É. Já tá quinhentando aqui, ó. Ó, aí sim. Aí, ó. Isso aí é o x-set, né, que a gente fala, né? Hã. E depois... Agora sentar... É, vamos tacar o joelhinho ali. Tacar o joelho no chão, vai achando, rapaziada, ó. Tem que fazer o meu. Hã? Ah, cadê um faz o seu aqui. É, cadê um faz. O que acontece ali? Tem gente... Hã? Tem, tem, tem. O padrão que contrata o help. Sim. Como falei mais, um pouco mais atrás. Só que eles são um pouco mais caros pra ele, né? Entendi. Vou explicar pra galera. Help, rapaziada. A help é o seguinte. Quando fala help, a galera já fica ciente que não é fixo. É uma ou duas vezes que vai trabalhar, aí vai depender de você. Se for um cara bom, a gente acaba contratando você. Se for um cara mais caro, vai realmente trabalho um, dois, três dias, aí se o patrão vê que o cara é desenrolado, aí só vou segurar ele, porque é difícil também ter um ativante se enrolar, né? O pessoal vem do Brasil achando e vê que não é tão duro, tá vendo? Sim. Imagina o negócio que pega, velho. Tá doido, rapaz. Não é tão duro? Rapaziada, uma das coisas que dá dinheiro, na minha opinião, é isso aqui também, viu, cara? Cerâmica. Eu não gosto de fazer. Cada um é um. Eu não gosto de ficar pegando, molhando toda hora esse negócio. A carpintaria, eu coloco meu cinto aqui assim, ó, em volta. E beleza. Ali tô sequinho, só mexendo com madeira, beleza. Agora no caso deles, cara, é piso, molhado, cinto todo, cerâmica, aquele negócio de ficar pôndo a mão pra cortar, sei lá, colocando a mão no cimento, essas coisas, cimento cola. Então pra mim não serve, é um tipo de trabalho que eu não faria, rapaziada. Eu sei fazer algumas coisinhas, se eu pegar um banheiro pra fazer, eu vou fazer mais ou menos, eu vou fazer meia boca, né? Eu sei fazer porque eu já trabalhei como helper também disso aí. E odiei. Odiei, velho. Tá ligado? Olha aí, ó. Até chegar aqui no... Ó, pessoal, até chegar assim no nível de estabilidade aqui, você sofre muito, viu? Tá doido. Sofre muito. Sofre demais, velho. Olha aí, ó. Pega o carrinho. Aqui é o carrinhozinho que a gente bota e vai. Mas que eu falo a todo mundo, começa assim, começa, depois você crie teu próprio business, pronto, acabou, cara. Tá ligado? Só que você pega seu... Você tá pagando. É, ué. Tá melhor. É, ué. Não, igual eu, tá ligado? Eu comecei na cartaria, ajudante, fiz um monte de help, levei banheiro já, tava aí com diarista, tava aí com um monte de coisa. Aí depois eu peguei o meu próprio business. No começo eu trabalhei mais com funcionário, mas depois você começa a administrar mais todo o tempo, tá ligado? Você começa a delegar mais, começa a ser mais inteligente pra fazer as coisas. Então você consegue deixar o trabalho braçal pras pessoas que você contrata, que é o mínimo que eles podem fazer. É não? Olha aí. Olha aí, o cara passa o dia assim, ainda bem que aqui tem a joelherzinha aqui. Ó, eu que você não tá com chinelapinha, chinelapinha, trabalha com chinelapinha que é a melhor coisa do mundo. Lembrando, rapaziada, que eu tô brincando com você, tá? Lógico que não vai trabalhar de chinelar porque é perigoso. Olha aí, ó. Aqui pega a calzinha. Ó, bagulho aqui é louco, filho. Aí, vai achando, vai. Vem que comprar mustangue. Você é bequeano. É? Você é uma dona de mustangue. Né, Lu? Oh, yeah. Tá com vontade de camada, tá com vontade de tudo, né? Delícia, hein? Esse é o negócio. O molecada que chega agora não quer pegar trabalho assim, não. Quer nada. Quer mais delivery, não quer poupizo, não. Aí, ó. Mas é o que geralmente, assim, é o que dá dinheiro, né? O que mais dá dinheiro é... Construção, rapaz. E como é o negócio da cabeça de vocês, delivery é quebrar galho, cara. Delivery é só dirigir. Você não vai aprender nada, tá ligado? Aí, ó, será? Ele quer falar com você ali, não? Não. Não? Não. Tá ligado? Delivery, você não vai aprender nada, rapaziada. Vai quebrar o galho, vai salvar você de vez em quando, quando você não tiver nada pra fazer, né? Mas você não vai aprender nada, cara. Tá ligado? Eu faço direto delivery, porque eu já... Cara, se o delivery parar alguma coisa, eu já sei fazer alguma coisa, entendeu? Eu sei mexer com carpintaria, tenho poucas coisas assim. Mas você, cara, primeira coisa. Você quer trabalhar de livre? Beleza, trabalha mais pra frente. Primeiro, aprende a fazer alguma coisa na construção, cara. Porque nunca vai parar a construção. O delivery para um dia, talvez, trave você de trabalhar. Ou você faz alguma cagada e te arranca o aplicativo. Só que a construção, não. A construção fica pra sempre, cara. Tá ligado? Você viu aí, né? Ahn. O condomínio aqui, o condomínio aqui tá... Não para, não para. Muita casa fazendo aqui? É, muita cara. Muita casa. Não para, ainda só aqui não. É. Todo o campo de orgânico da fã. Vai ter que trabalhar assim, ó. Joelhadão. Mas quer ganhar o quê? Quer ganhar milzão por dia? Então se ferra aí também, ó. Ahn. Tá, eu tô a opção lá na rua. Tá pra tirar aí uns 220, 230. É, então, mano. Tá pra tirar. Dinheiro pra caramba, velho. Tá doido? É, quase 20 dólares a hora, quase, rapaz. É, e outra coisa. Aqui a gente tem uma hora de almoço. Uma hora de almoço? É, paga aqui, dá uma hora de almoço. Aí, ó. Paga uma hora sem Henrique trabalhar. Recebe por semana? Toda sexta-feira ou sábado. Se tiver trabalho sábado, é chefe. Ele é chefe. Delícia. 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 Cheque é um pesadão toda sexta-feira. Não precisa esperar dia 15 e depois final do mês pra receber. Toda sexta-feira, pá, dinheiro aí no bolso. Assim que eu gosto. Eu gosto desse jeito. Por isso que eu faço trabalho pequeno, tá ligado, rapaziada? Eu faço trabalho pequeno porque eu vou lá e faço, sei lá, um reparinho de nada. Já recebo na hora. Esse tipo de obra aqui eu não gosto de fazer. Por quê? Demora, às vezes, um mês, dois meses pro patrão pagar, tá ligado? Pra você que é empresário, tá ligado? Pra você que tem business. Porque a companhia, a companhia dizem, não sei o que eu tenho a companhia, mas dizem que é assim. A companhia te paga, Rodrigo. Sim. 15 dias. Sim, sim. Não é assim? É, sim. O meu... Você me paga, mas aí você só vai receber a companhia. 15 dias. No meu caso, às vezes eu pego obra, pegava, né? Não fazia, não faço mais essa loucura. Eu demorava três meses pra receber. Da companhia. É, da companhia. Aí, o que que acontece? Eu tive que tirar dinheiro do meu bolso, né? Tirava, tirava. Depois de três meses eu recuperava. Beleza, uma bolada. Só que aí, se você não tem bala na agulha na hora ali, tá ligado? Não tem uma reserva. Tem que ter uma reserva boa. Você perde a obra. Porque os caras falam assim, ó. Vou te pagar aqui três meses e pronto, acabou. Aí ele te dá uma, só uma, sei lá, uma merreca lá. Mas aí você paga o funcionário, tá ligado? Tem que ter um tempo. É, ele fala assim, ó. Beleza, vou fechar contrato com você. Vou te dar uma certa quantidade de dinheiro. Só que é lógico, né? Tudo é só uma parte, só pra iniciar o trabalho. Porque ele não sabe como é o seu trabalho ainda, né? Aí depois de três meses você vai receber o valor total. A obra estiver pronta, tá ligado? Então, né? Socava o pau, arrebentava pra fazer essa obra de três meses, tá ligado? E às vezes, cara, às vezes tem reparo. Aham. Né, Rodrigo? Não sei se o pessoal também sabe. Sim, sim. Vai ter que vir reparar aqui em casa, não sei se alguma coisa. Vê o supervisor no final, olha aí pra acabar. Olha. Rodrigão, tem que fazer, reparar isso, isso. Isso aí, te manda a lista aí lá e vem fazer aqui. Às vezes perto de um dia, dois dias. Sim. Um dia seu, dois dias, como se fosse um diário, né? Sim, sim. E tem que ter muito cuidado, pessoal. Eu sei. É só também pegar o serviço, né? Eu sei, eu ia. E aqui é me fazendo massa o tempo todo, né? Direto. E agora não pode perder essa massa, né? Não, mas aí tem bicho meu. É? Olha, ele faz diferente de você? Não, ele não. Ah, tá. Então, mas quantas horas por dia aqui? A gente começa às sete e trinta e cinco, até as cinco. Ah, tá. Mas como eu falei, se hoje a gente termina aqui, o quê? As quatro horas? Aham. E terminamos agora. Sim. Com o bacana de boa. Lado bom da coisa de trabalhar aqui na Flórida, rapaziada. No que ele tá fazendo aqui. Trabalhar interno. Né? Não precisa ir lá pra fora, tá ligado? Não, eu já trabalhei de tudo. Eu tenho que ir lá. Quer ter história, quer comédia. E aí, não? É só ir lá. Eu já fui no negócio do Diego. Do Diego. Valei tudo é verdade. O negócio de caô não é história. Sim, sim. É caô, te já levei tudo. Ah, isso é normal. Isso é normal. E outra coisa, rapaziada. O trabalho dele é legal porque, tanto em Massachusetts, como aqui na Flórida, é muito amplo. Até na Califórnia, até em Portugal, vocês tá ligado? Que esse trabalho aqui não falta. Então, rapaziada. Eu acho que tem alguém pra receber material ali. Não. Então, rapaziada. É um trabalho que não falta, tá ligado? Então, tipo, se você trabalhar em Massachusetts, beleza. O ruim de trabalhar em Massachusetts, que vai trabalhar no interno, beleza. Vai ter ar quente, vai estar muito quentinho. Só que, na hora de mexer a massa, vai estar lá fora. Na hora de colocar a mão na água, vai estar lá fora. O que acontece? Vai estar menos 36 graus Celsius. Não vai conseguir, vai chorar, vai vir pra Flórida. Então, se você trabalhar nesse lado aqui, tá ligado? Eu acho que Massachusetts ainda paga melhor. Paga melhor do que aqui na Flórida. Mas uns 2 a 3 dólares de diferença só. 3 dólares? É, de 2 a 3 dólares de diferença a mais do que aqui, a hora. Então, se o cara ganhar aqui, um exemplo. Um cara que sabe fazer bastante coisa. Ele vai ganhar em torno de 250 dólares por dia. 250. Lá ele vai ganhar em torno de 280. Se o cara sabe bem mesmo tudo, tá ligado? Arregaçar. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho estratégico. Vocês estão vendo aí, ó. Não é fácil. Isso aqui tá tranquilo, porque ainda é obra tudo igual, tá ligado? É um quadradão em torno. É, mas tem banheirinho pequenininho, cheio de detalhes. Tem que fazer os cortes, tudo, cara. Em volta do vaso, tá ligado? E é outro tipo de piso também. Então, não é só chegar e fazer quadradão aqui, não. Esse aqui é produção em massa. Então, chegou, tem que fazer pra entregar a obra e pronto, tá ligado? Olha aí, ó. Que maravilha. Quer voltar pro Brasil, ou será? Não, vou não. Quer voltar não? É, rapaziada, né? Você fala assim, ó. É, rapaziada, aqui é difícil, só tudo, mas eu sempre falo. A pessoa vem pra casa e às vezes até reclama. É, não é do jeito que o Rodrigo falava, não. Não é do jeito que eu falava, não. Quem tá fazendo aqui ainda? Volta pro Brasil, aí vocês vão ver que é bom pra tosse, né, não? O povo tem mania de colocar a culpa do Brasil nos Estados Unidos, no lado ruim dos Estados Unidos. Aí eu falo assim, ai, nos Estados Unidos não é desse jeito não, não é desse jeito não. Mas tá aqui mordendo o osso, não larga, tá ligado, tá ligado, cara? É o tipo de brasileiro que fala pra você que não gosta de dividir espaço, mano. Que mais tem aqui nesse lugar, velho? Vou te falar, vim bandigoísta do caramba. Como que não vale a pena um lugar desse maravilhoso, cara? Aqui, ó, as coisas que eu vou até mostrar pra vocês, ó. As coisas dormem aqui, rapaziada, ó. Ferramenta, ninguém entra na casa pra roubar, tá ligado, ó. Fica cheio de porta, aqui tudo coisas caras, madeira cara, nobre, ó. Baseboard, essas coisas que a gente chama, ó. Ó, ninguém entra aqui, ninguém rouba, cara, tá ligado? E fica tudo assim aberto, ó. Ferramentas caras, ó, tá ligado? E olha aí, ó. Desse jeito, rapaziada, ó, um fazendo teto ali. É isso aqui, ó. América, sim, é um... Uma coisa muito dolorida, porque você fica longe da família, você fica longe de todo mundo, né? Não é tua casa. Você faz trabalhos, cara, que você jamais imaginaria que você ia fazer aqui. Então, é algo assim que... Tem o seu lado ruim, sim. Mas pra quem se lojura, no Brasil, tá ralando pra caramba, rapaziada. Aqui é o país das oportunidades, tá ligado? E se você for forte, se você não tiver medo disso aqui, ó, você consegue, papai. Você consegue, tá ligado? Olha aí, ó. Já, já, vai ter piso nesse lugar aqui, ó. Rapaz, eu chego aqui. Você sabe, né, ó, Vitor? Se você tiver coragem de trabalhar aqui, tem coragem, tem muitos prazeres que quando eu chego aqui, tem vergonha, né? Porque lá, às vezes, é advogado. É. Eu gosto de pegar essas pessoas aí, viu, rapaz? Eu gosto de pegar, sabe, aqui é uma vez? Eu peguei. E quando eu tenho um helper, né? Sim. Aí eu não queria pegar na, na, na... Mas fala, no braçal, né? Sim. Ah, eu trabalhava lá de programador, não sei o que lá. Nem o nome que ele falou lá, nem o nome eu entendi direito, tá ligado? Nem ele sabia falar o nome direito. Aí pegou, eu falei assim, ih, rapaz, esse cara não vai durar um mês na América. Duas semanas foi embora. Duas semanas. Esse foi o recorde que eu vi de brasileiro que foi embora. Rapaziada, a gente tá vivendo uma crise aqui na Flórida. Cara, eu sempre vou falar isso pra vocês. Não tem aluguel, vai ter que ficar na lista aí pra conseguir uma vaga. Dois anos atrás, tinha vaga sobrando. Casa de 1.500 com piscina, cara. Quatro quartos, single family. Tá ligado? Casa assim, é sem vizinho. Hoje, realidade totalmente diferente, cara. Tá ligado? Inflação. Ah, o Biden injeta, né? Alguém tem que pagar a conta, né? Cheque de incentivo dali, cheque de incentivo dali. Agora ele tem que pagar na conta. Pagando caro na carne, nos produtos. Tá uma delícia quando chegou aqui, né? Se eu não me engano, era dois e pouco, era três e pouco além. A picanha é mais barata que contra filé, muito mais barata contra filé, até que uma fraldinha, cara. Pra você ter uma ideia. Então, tipo, a picanha a gente paga, agora a gente tá pagando oito pontos na libra. Mas antigamente a gente pagava três e noventa e nove, quatro e noventa e nove. Antigamente não, um ano e meio atrás. Sim. Tá ligado? Oi, esse piso aqui é bonitinho, né, cara? Igual da minha casa, será? Ah, igual da minha casa. Mexicano nesse piso aqui. Hã? Mexicano. Mexicano? É. Ah, mutiaco, velhado do México lá, ó. O piso, ó. Velhado do México. Como é que é o piso aqui? Hã? O rio? Como é o piso? Tudo que ele fala, ele fala, é uma merda, velho. É uma merda? Essa é uma merda, velho. É, tudo que ele fala. Tudo que ele fala, é uma merda. Dale, dale. Mas sei o que eu falo, isso aqui é easy, sabe pra quem? Sim. Pra quem trabalha de servente de pedreiro no Brasil, carregando blocão, enchendo laje. Ah, isso aqui pra eles é de... Pra quem é easy, enchendo de letra, tá ligado? Isso aqui é de boa. É. Isso aqui é de boa. É isso mesmo. Olha só, o caminhão chegando todo o tempo ali, ó. Acabou, sobra, já vai pra outra. É bagulha louca, rapaziada. Tá pensando o que, moleque? Olha aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pegar agora aqui. Vou pegar uma ferramenta do emprestado, que é a maquina. Vou correr lá pra obra lá. Talvez eu filme pra vocês. No Instagram, galera, já tá vendo antes de vocês, tá? Aqui é realidade na América, rapaziada. Fiquem com Deus. Vídeo todos os dias no canal. Segunda, quarta e sexta tem vídeo no meu segundo canal. Deixa eu mandar ele despedir de vocês aqui. Aí, manda um salve pra galera aí pra eu me despedir aqui, ó, sei lá. Um salve aí pra galera aí, meus seguidores de Salada Gringa. É isso aí. E obrigado aí, Rodrigo, viu, por essa moral. Tamo junto. Sabe que aqui não tem essa não, né, mano? Não, aqui... Trabalhador não é morto, agora pilantro quer vir se aproveitar pra tomar seguidor, mas não mostra não. Aqui é... Eu faço uns videozinhos quando dá, né, tô no posto direto, sabe? E tudo, mas tamo junto aí. É isso aí. Sem falar Salada Gringa, cuida. Valeu. Valeu, rapaziada, tamo junto.